Fala galera no YouTube, Rafael com vocês, estamos de volta ao canal pela primeira vez agora no Xbox Series S no Forza Horizon 4 e eu tô gravando de uma maneira diferente aqui com uma outra plaquinha de captura que se der tudo certo aqui eu vou fazer um review dela depois. Então uma semana nova aqui, hoje começa a semana nova, por isso que eu tô com essa Ford aqui né, com essa picape, vamos para a semana do festival, isso é de produção, então eu tô com picape por causa disso aqui ó, desafio semanal Forza Tom, você tem que começar aqui pilotando né, você pode comprar um fora de estrada ou se você já tiver começar a pilotar, já fiz, depois você tem que vencer três eventos de cross-country com um off-road desse né, um fora de estrada, depois ó, capítulo 3, dano colateral, ganha uma habilidade de bola de demolição, então é só sair destruindo tudo na sequência beleza, que você ganha é bem fácil, e depois ó, fora de estrada, fazer uma pontuação de habilidades total de 750 mil, você vai fazendo aí com off-road você vai conseguir beleza né, vamos ver o que que veio ó, começa uma semana nova, uma toda uma temporada nova, começa no verão, depois vem outono, inverno e primavera, já comecei aqui um pouco, então temos já aqui 14% da estação de verão concluída, que vai dar como prêmio com 50% um Honda S800 né, o conversível assim antigo, e com 800, com 800 ó, com 80% da temporada você ganha uma Ferrari 250 LM, que é carro épico, bem difícil de conseguir, bem caro no jogo, inclusive se você já tiver uma, se você ganhar vale a pena vender que você pega uns 2 milhões e 500, e aqui parte de temporada em um Camaro dos anos 90 né, o que mais que a gente tem para fazer ó, tem lá ó, uma prova para ganhar, ó carro bom hein, MC 12 Corsa 2008, é o Maserati né, esse é o Maserati de corrida, versão de corrida, esse é bem interessante, eu acho que eu não tenho esse, eu só tenho a versão normal se não me engano, então depois a gente pode fazer, tá jogos de verão ó, tem um pulo aqui para fazer, sempre tem, depois a gente faz, proeza também de de área de velocidade, radar de velocidade, aqui eu já fiz ó, com carro off-road, aqui com um carro off-road, outro é com van, e esse aqui tem um prêmiozinho também ó, com VUL05RR, eu nem conheço carro, carro exclusivo, depois a gente faz para completar, e aqui tem que começar de novo né, as classificatórias online e os rivais aqui para você completar, beleza, vamos ver onde é a foto, sempre rola a foto, vamos começar pela foto, tira uma foto de qualquer carro, de qualquer carro esportivo moderno, no Jardim de Mortimer, então beleza, então primeira coisa, vamos trocar de carro, vamos filtrar, vamos lá, é esportivo moderno, é isso, carro esportivo, aqui, beleza, filtramos, qualquer um desse, é esportivo moderno? Ah, então beleza, vamos pegar essa Alpha 4C aqui, que eu acho bonitona, vamos aproveitar e andar, e olha como carrega rápido no Xbox novo cara, é muito rápido, e vou mostrar a localização de onde que tem que tirar a foto, é em Mortimer, Jardim de Mortimer, é aqui em cima ó, na parte esquerda do mapa, é em esquerda, na esquerda, é em cima ó, Mortimer Gardens, é onde tem aquelas ruínas antigas, parece grega, né, então já vou trazer para cá ó, e vou dar uma viagem rápida, vamos fazer uma viagem rápida, sim, vamos ver se vai carregar rápido ou não aqui ó, é quase instantâneo nesse Xbox, beleza, a gente já está aqui dentro, aqui já vai contar, é o carro certo, com o jardim ó, foto tirada dentro dos jardins, foto contendo qualquer carro esportivo moderno, então já temos a primeira localização aqui do que tem que fazer, e de resto, é jogar os campeonatos, né, já expliquei aqui o semanal, já fizemos aqui a foto, o que tem toda semana, esse aqui é interessante de ganhar, hein, vamos procurar aqui o salto, vamos procurar o salto aqui, então tá, vamos fazer uma viagem rápida para lá também, não é isso que eu quero, vamos fazer uma viagem rápida aqui para trás, que a gente já vem na estrada para fazer o pulo direitinho, quando chegar lá eu vou trocar de carro também, ó, recomendo, salto, você pegar carros o mais rápido possível que você tiver, e carros leves também, né, eu vou pegar o meu carro, que é a melhor coisa para esse tipo aqui, principalmente quando vem em asfalto, a minha Ferrari 59, 599 XX Evolution, que tá no, no máximo aqui, tá na classe X, 999, então vamos lá, estamos de 599, Ah, esqueci dessa curvinha, ó, o carrinho difícil de controlar, ele é excelente de aceleração, mas é muito bruto em curva, tá, não, não, acho que, acho que faltou, hein, quebrei meu recorde, mas eu acho que faltou, vamos ver, não, deu objetivo concluído, então beleza, procure seu carro mais rápido, vamos para o próximo, eu já tô com o carro certo, vamos para o radar de velocidade também, Ih, ponte norte, cara, nossa, lá em cima, vou marcar e vou fazer viagem rápida para lá também, vamos por aqui, marcar um pouco antes que a gente já tenta pegar de primeira, ó, tá ali na frente, né, Será que deu? Ó, deu, objetivo de temporada concluído também, essa Ferrari é uma apelação para fazer essas coisas, recomendo muito, Vamos para o próximo, eu tô gravando de um jeito diferente, que eu tô gravando direto da imagem do OBS agora, galera, e eu tô, eu tô, eu acho que eu tô com um pouquinho de atraso, mas eu tô tentando me acostumar, e vamos para o último, para a última proeza aqui, de novo, vou marcar um pouco antes, É impressionante como os loads são muito rápidos, e a fluidez do jogo também, como ele tá rodando mais liso, como ele roda melhor, é absurdo ele rodando a 120 frames por segundo, e para vocês o YouTube é travado a 60 frames, né, vocês nem conseguem ver a qualidade máxima que ele tá rodando para mim, Puts, na terra não vai ser boa, hein, a Ferrari, acho que eu vou ter que pegar um, um carrinho de rali, bem que é um trecho pequeno, vamos ver se a Ferrari aguenta, olha como ela perde a frente, não sei não, ó, não quebrei meu recorde, ah, faltou 12 quilômetros para o objetivo da temporada, vamos tentar mais uma vez com ela, se não der a gente troca por um carro de pneu de terra, acho que deu, hein, quebrei meu recorde, e o objetivo concluído, então, show de bola, vamos terminar com o sorteio, ah, não deu para carregar o sorteio, não, carregou, vamos terminar com o sorteio, e de resto, galera, é só você fazer o resto dos campeonatos aí, já dei as dicas aí para a primeira semana, para a primeira estação, verão, né, da temporada nova, carro repetido eu vou vender, vamos ver, vamos ver mais um calça, chapéu de outono, quero o carro que está no lendário ali, ah, só veio porcaria, bota as épicas glamurosas, tem mais? vamos rodar todos, não, é muito giro, né, estou com 3, eu vou deixar alguns para o outro vídeo, vou rodar até 10 ali, nossa, tem uma veneno ali, quase peguei a veneno, e o último giro, o resto eu deixo para os outros vídeos, ah, golfezinho, hein, golfezinho sapão, então é isso aí, galera, dê seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu!